Olá, gente linda! Estou aqui mais uma vez. Hoje eu tô recebendo a visita da minha irmã Fabiana, que vai me ajudar a fazer umas esfirras abertas. E essas são as esfirras que vocês vão aprender a fazer. Olha só que lindas! Então, gente, é super fácil, fica super saborosa e super gostosa. Então, bora lá a receitinha dessas esfirras abertas. Beijos, Tamara! Então, gente, a gente vai começar pelo recheio, né Fabiana? É. E a Fabiana vai falar o que precisa aqui. O que a gente vai fazer antes de fazer a massa da esfirra? A gente vai fazer esse processo da carne moída junto com o limão pra tirar o líquido da carne pra quando você for colocar a carne na esfirra não ficar escorrendo, né? Aquela água toda. Então, a Fabiana vai falar o que vai nesse recheio. Aqui foi 800 gramas de carne moída, meio pimentão picado, meia cebola picada, meio tomate picado, umas três ou quatro pitadinhas de pimenta do reino aqui. Aqui, umas duas colherinhas de café de sal. Agora a gente vai amassar... A carne moída? Que carne que é essa mesmo? É uma cebola moída. Ela é uma cebola muito boa. 800 gramas, né? É. Uma cebola muito gostosa pra fazer esse tipo de esfirra, né? Que é aberta. Isso. Então, aqui a gente vai amassar primeiro, colocar a mão na massa e depois vai colocar o limão, né? Então, é misturar tudo agora, né? É. Vamos misturar aqui. Tá? Misturar tudo agora. Tem que misturar tudo muito bem, né, Fabiana? É. Tem que apertar bem pra penetrar bem os ingredientes. Hum, vai ficar uma delícia, hein? É. Esfirra sempre é gostosa, né? Deixa eu segurar pra você, pra te ajudar. Pra vasilha não ficar correndo, né? É. Agora vamos jogar o limão, né? No caso, a gente vai jogar meio limão. Agora misturar novamente, né, Fabiana? É. Meio limão. Vamos misturar tudo esse limão com a carne moída, né? Isso. Agora, nós vamos... Aqui eu tenho aquele escorredor de macarrão com o prato fundo. Agora a gente vai colocar a carne, né, Fabiana? É. Agora a Fabiana vai colocar a carne nesse escorredor. Enquanto a gente vai fazendo a massa, vai escorrendo o líquido da carne, né, Fabiana? É. E aqui você pode deixar até que a massa fique pronta, uma meia hora aqui, pra sair o líquido da carne e tudo mais. Agora a gente vai a preparação da massa, enquanto descansa tudo isso daqui. Bom, minha gente, voltamos. Agora a minha irmã Fabiana vai falar os ingredientes que vai nessa esfirra. Fala aí, Fabiana, pode falar. Aqui, aqui, todos os ingredientes a gente vai bater no liquidificador. Então, aqui tem duas colheres de fermento, desse daqui, fermento biológico. Instantâneo, né? Instantâneo. Aqui tem meia colher de sal, duas colheres de açúcar. De sopa, né? De sopa. Um ovo, meia xícara de óleo, uma colher bem cheinha de manteiga. O margarina, no caso, é o margarina, né? Aqui tem duas xícaras de leite morno. Duas xícaras de chá de leite morno, né? É. Aqui nós temos também fubá, aonde a gente vai passar as bolinhas da esfirra, né, Fabiana? É. E farinha, gente, a gente não vai falar a quantidade, né, Fabiana? Porque... É, até dar um ponto, né? É, até dar um ponto, porque tem farinha que absorve mais líquidos, outras não, né? E a gente vai aproveitar e mostrar pra vocês o líquido que tá saindo da carne. Olha lá. Tem bastante já. Se você não fizer isso, tudo isso vai escorrer na sua esfirra, né, Fabiana? Então, esse é o processo certo de fazer. Agora, a Fabiana vai colocar tudo aqui dentro do copo do liquidificador, né, Fabiana? Então, coloque aí. Nós vamos começar. A gente vai colocar as duas xícaras de leite, né? Exatamente. Vai me dando que eu vou colocando pra lá também, né? É mais fácil. Verdade. Uma coisa de cada lado. É. A gente vai te ajudando aqui, né? Eu sou assistente hoje, gente. Sou assistente, hein? Vai pôr de umidão, vou colocando aqui pro lado. Minha irmã, ó, inscreva-se no canal da minha irmã, hein? Ela é uma ótima cozinheira também, hein, gente? O açúcar. Isso. O ovo. O óleo. E o fermento biológico. A gente vai bater tudo, né? No liquidificador agora. No liquidificador. A gente vai arrumar agora. E eu não peguei a tampa. Agora nós vamos bater. Batemos tudo muito bem, né, Fabinha? Vamos colocar na bacia. Agora a Fabiana vai acrescentando farinha pra dar o ponto. Aqui, ó, de amassar, né, Fabiana? É. Passo a bola pra você agora. Vamos colocando aos poucos, né? Mexendo com a espátula, né? E colocando, né? Até dar o ponto de amassar, né? É fácil de fazer tudo. Gente, lembrando, aqui no canal já tem esfirra aberta e aquela fechada. Mas como a minha irmã, nós estamos fazendo receita nova. Porque ela tem canal também agora, né, Fabiana? É. E se inscreva no canal da minha irmã, que é Bem Viver, né? Sim. Bem Viver. Com Fabiana Cápio, né? Sim. O que é que eu vou colocando pra você assim? Te ajudo. Ah, tô de ajudante hoje. É melhor, né? Então a gente vai colocando, ó. Farinha até dar o ponto mesmo. Por isso que a gente não fala a quantidade certa de farinha. Aí você vai vendo. A gente vai mostrar, claro, né? A quantidade certinha. Você pode passar a espátula assim do lado, que ela tira todinha a farinha. É muito boa essa... Aí, é maravilhoso isso daí. Isso aí já vai pegando tudo do lado, na lateral, né? Vai puxando. Precisa demais, gente. Olha lá, você viu, ó. Tem umas farinhas que a gente coloca já, ó. Agora vamos colocar a mão na massa, né? A mão tem que tá limpinha. Deixa eu tirar só mais um pouquinho aqui pra aproveitar bem. É, tem que colocar a mão na massa. Não adianta mesmo, né? Prontinho. Agora bota a mão na massa e eu vou jogando farinha pra ficar mais fácil. Agora, minha gente, eu vou colocar na pedra de mármore, né? Pra dar uma sovada. Porque aqui a bacia tá meio complicada, ó. Tá mesmo. Então eu vou falar. Vamos dar uma boa sovada nessa massa, né? Porque ela não tá nem grudando mais, ó. Tá uma massa muito bonita. Tá mesmo, né? Ela tá muito bonita. Mas quanto mais sova a massa, gente, mais macia fica a esfirra, viu? Então durante uns 5 minutos tem que ficar sovando essa massa. Aí daqui a pouquinho a gente volta. Olha como a massa ficou muito bonita. Mas como tá um tempo meio frio, ela não vai ficar assim, parece que não cresce muito. Então eu tenho um segredinho. Eu liguei ali o forno uns 2 minutinhos no fogo baixo. E aqui eu peguei um saco plástico, né? Que eu faço tudo usar. Aí desliga o forno, meu gente. É, desliga o forno. É só uns 2 minutinhos. Aí eu vou colocar dentro desse saco plástico, que eu sou acostumada a usar ele, né? Pra culinária, algumas coisas aqui. Então eu vou fazer o tipo uma estufinha aqui. Porque tá meio frio, às vezes não vai crescer muito, né? Então aqui eu vou colocar ali no forno. Já desligado, né? Porque eu deixei só 2 minutos. E aqui vai ficar um certo tempinho pra crescer, né? Uns 30 minutos. 30 minutos, mais ou menos. Aí a gente volta. Aí a gente volta. Olha, gente. Aquela dica que eu tinha dado de colocar... Fazer uma estufinha, né? Colocar um saco plástico. Porque tá época de frio, né? Então a massa, ela demora um pouco pra crescer. Você quer ver como que a massa ficou bonita? E a sua chance tá? E cresceu? Olha que bonita, que linda. Ela cresceu. E muito. Olha, tá fofinha. Bom, gente. Aqui tem uma forma com fubá. Porque a gente vai passar essas esfirras no fubá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as bolinhas. E vamos colocando aqui as bolinhas primeiramente. Então a gente pega assim... Olha que massa bonita, gente. A gente pega assim, ó. Uma quantidade... Depende do tamanho da esfirra que você quer, gente. Depende muito, né? Mas essa quantidade de massa assim, ó. Tá bom. E você vai colocando as massinhas assim, ó. Né, Fabiana? É. Vamos fazer as bolinhas, né? Vamos fazendo as bolinhas. É simples, ó. Então é só fazer as bolinhas. Nossa, tá muito macia. Nossa, tá mesmo. A massa tá super macia. Tá muito macia mesmo. Olha aqui, ó. As bolinhas você vai fazendo assim, ó. E vamos colocando ali, ó. Então a hora que a gente acabar de fazer as bolinhas, a gente volta. Então, gente. Fizemos as bolinhas. Olha só. Agora a gente vai pegar... Vai novamente... Ou colocar no pano por cima. Como aqui tá meio... Deusinho. Deusinho, né? A gente vai deixar uns 10 minutos descansando essas bolinhas aqui. Bom, minha gente. Agora nós vamos começar a fazer as espinhas. Olha as bolinhas como ficaram. É o seguinte. Então a gente vai pegar... Vai passar assim no fubá. Dá uma olhada. Dá uma passada. Não muito, viu gente? Só um pouco assim. Aí a gente vem aqui, ó. Tá vendo os dedos? Aí a gente vai fazendo assim. A gente só vai empurrando assim, gente, ó. Tá vendo, ó? Não tem segredo. Vai fazendo uma caminha, né? O tamanho da esfirra aí você vê se você quer mais borda ou menos... Mais bordas ou menos borda. Ó. Não tem segredo. Ó. Com os três dedos, ó. Tchan. Tchan, 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 tchan. Pronto. Agora vamos pegar um punhadinho de carne. E assim a gente vai vendo o tanto que a gente quer de recheio, né gente? Olha só. Dá uma apertada. Ó. Aperta bem. Olha. Sem segredo. Então, gente, é o seguinte. Aí a gente vai pegando. Aqui eu polvilhei farinha com fubá. A gente vai ajeitando aqui. Bom, minha gente, olha como que ficou essas esfirras. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Aqui tem mais, né? Agora, só que tem que colocar uma longe da outra. Gente, elas estão crescendo ainda, hein? O forno está pré-aquecido em 10 minutos, em forno 230 graus. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar em forno pré-aquecido por 15 minutos. Não pode deixar torrar demais a esfirra, hein gente? Olha que está começando a ficar moreninha, vocês tiram. Então, daqui a pouquinho, eu e minha irmã Fabiana voltamos, né Fabiana? É, nós voltamos já já. Já já. E esse vídeo também, como eu falei, vai estar no canal dela também. Que é Bem Viver com Fabiana Capro. Já já a gente volta. Gente, é o seguinte. Ficou 15 minutos no forno. A esfirra não pode deixar muito tempo. Senão ela fica a massa dura. Ela tem que ficar 15 minutos. Ela já vai estar assadinha, ó. Essa ficou mais moreninha, mas esse é o ponto. Ela tem que ficar de 15 a 20 no forno somente, viu gente? Tcharam! Agora chegou a hora de provar, né? Aqui está a minha irmã Fabiana. Ela tem um canal agora, Bem Viver com Fabiana Capro, né Fabiana? É só vocês irem lá no canal dela e se inscrever no canal. Bem Viver com Fabiana Capro. E agora nós vamos provar. É claro, né? Agora você pega uma e eu pego outra, né? Olha que esfirrão. Muito lindas. Agora eu vou pegar essa daqui. Então, bora lá provar. Hum! Muito boa. Hum! Tá muito boa, gente. Bom, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Inscreva-se no meu canal e da minha irmã também. Bem Viver com Fabiana Capro. É... Não se esqueça de tocar no sininho abaixo do vídeo pra vocês receber atualizações de tudo que eu posto aqui. Mas antes, vocês se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e que o bom Deus abençoe a todos vocês. Beijos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.